Vocês vão anotando, tá? Vão anotando. Se eu tivesse um quadro aqui comigo, seria mais fácil. Mas como eu não estou dominando essa mesa digitalizadora o suficiente, as coisas vão ficar... Vou tentar meu máximo, mas... Então, vocês vão... Eu vou tentar falar devagar, tá? Bom, então é isso. Vamos lá. Outra coisa. Eu vou... Como eu disse ontem, a aula de hoje vai ser... Nós vamos construir esse algoritmo que é a mecânica quântica, tá? Vocês vão entender como é que a mecânica quântica funciona depois da aula de hoje. Tudo bem? Ou menos assim. Eu preparei as coisas para que assim seja. Aqueles de vocês que são físicos matemáticos ou têm um treinamento mais teórico assim, vocês talvez vão ficar extremamente incomodados com a minha falta de rigor agora. Mas vocês tenham certeza que se dói em vocês, dói em mim também. Eu também sou assim. Mas eu acho que o rigor agora não é só... Não é só desnecessário, mas até atrapalharia. Tá bom? Então, vamos lá. Veja, eu vou começar falando sobre vetores. O primeiro objeto matemático que a gente vai discutir são vetores. E uma maneira legal de pensar em vetores é pensar em flechinhas, em setas. Tudo bem? Um vetor é um objeto matemático que, como uma flecha, como uma setinha, tem uma direção. Tudo bem? Que é a direção para a qual a flecha aponta. E uma magnitude, que é o comprimento da flecha. Tudo bem isso? Se ninguém falar nada, eu vou seguir. Tá? Vocês me interrompem. Tá. Agora, pensem... Pensem em um sistema de coordenadas. Tá? Com uma origem específica. Cada ponto que nós conseguimos mapear nesse sistema de coordenadas pode ser associado a um vetor. Tudo bem? Que é o vetor que vai da origem do sistema de coordenadas até o ponto em questão. Tá legal? Então, esse vetor, ele vai ter uma direção, que vai ser a direção que vai da origem do sistema de coordenadas até aquele ponto. E vai ter um tamanho. Uma magnitude. Tá? Que é a distância entre o ponto e a origem. Tudo bem? Conseguiram visualizar? Se alguém precisar que eu desenhe, eu desenho. Tá? Veja, a coleção de vetores que está associada a todos os pontos desse espaço, se chama espaço vetorial. Tudo bem? A Marina tá dizendo que tá travando o som? Ah, então é tua internet, tá? Ah, tudo bem isso, gente? Coleção de todos os vetores associados aos pontos de um espaço, de um espaço é chamado de espaço vetorial, tá? Agora veja. Ah... Um sistema de... Um espaço de pontos, ele pode ser caracterizado, entre outras coisas, tá? Por sua dimensão. E um espaço vetorial também. A dimensão de um espaço vetorial não é nada mais que a dimensão do espaço de pontos que está... Ao qual esse espaço vetorial está associado. Tudo bem? Qualquer coisa eu posso, não sei se ajuda, eu posso falar um... A internet tá ruim, será? Bom, vocês vão me avisando aí. Se precisar repetir, eu repito, tá? Todas essas informações são importantes. A gente vai usar tudo isso depois. Tá legal. Então, tá. Dimensão. Qual é a dimensão de um espaço de pontos? Acabei de dizer. A dimensão de um espaço vetorial é a dimensão do espaço de pontos associado a esse espaço vetorial. E a dimensão do espaço de pontos, ela é simplesmente dada pelo número de coordenadas que são necessárias para se localizar qualquer ponto nesse espaço. Tudo bem isso? Eu vou desenhar. Deixa eu abrir o pente aqui. Cadê? Compartilhar a tela. Cadê? Cadê? Vocês estão enxergando a minha tela bem? Pessoal? Estão, sim. Sim. Tá. Vocês estão enxergando o meu cursor? Sim. Sim? Tá. Sim. Beleza. Então... Vou ilustrar o que eu acabei de dizer, tá? Ó. Como eu disse, tenham paciência com... Opa. Com a minha falta de habilidade aqui, tá? O que eu tô querendo mostrar é o seguinte. Pra se localizar um ponto, né? Em um... Em um... Em um sistema de coordenadas. Em um espaço de pontos. Aqui eu tenho um plano de pontos, né? Um espaço bidimensional. Basta... Pra se localizar qualquer ponto aqui. Ponto P. Basta... Basta especificar dois números, né? Que são as... As coordenadas associadas àquele ponto. Tudo bem? Então, com essas duas coordenadas... Com duas coordenadas e um espaço de duas dimensões, eu consigo localizar qualquer ponto nesse espaço. Tudo bem isso? Tá. Agora... Vou fazer... Uma... Observação... Uma observação sobre notação. Tudo bem? Quando eu colocar este símbolo aqui em torno de uma expressão, eu vou estar querendo dizer com isso que essa expressão denota um vetor. Tudo bem isso? Então, se eu escrever isso aqui, ó. Eu tô querendo dizer com essa expressão que isso aqui, eu tô representando o que eu tô chamando de vetor A. Tudo bem? Tá legal? Agora, o que eu vou fazer é... Eu vou lhes... Vou lhes contar alguns fatos sobre vetores. Tudo bem? Vou escrever aqui, vai. Vou tentar escrever. Fatos... Sobre... Vetor... Nossa, meu Deus, que difícil. Tá. Sobre... Sobre... Vetores... Vetores... Primeiro. Soma. Tá. Vetores podem ser somados. Tá legal, gente? Então, se eu tenho aqui um vetor A, tá? E aqui um vetor B. Opa. A soma de A e B é feita da seguinte maneira. Eu ligo o início do vetor A à extremidade do vetor B. Tudo bem? Esse aqui eu vou chamar do vetor C. Então, o vetor C é definido como a soma dos vetores A e B. Tudo bem? Faz parte da definição, tá? De um espaço vetorial que a soma de dois vetores em um espaço vetorial é sempre outro vetor. Neste espaço vetorial. Tudo bem? Isso vai ser importante, muito importante pra nós, pela seguinte razão. Vetores em mecânica quântica vão representar estados físicos. E a possibilidade de se somar vetores pra formar outro vetor vai representar, nesse algoritmo, a possibilidade de se superpor estados. Tudo bem? Então, assim como eu dizer que o vetor C, falar do vetor C é equivalente a falar da soma dos vetores A e B, da mesma maneira será equivalente falar do estado de spin X igual a meio com uma superposição de estados de spin Z igual a meio e spin Z igual a menos meio. Tudo bem isso? Mas a gente vai voltar a falar disso depois. Tá legal? Tá. Outra coisa. Segundo fato sobre vetores. Vetores podem ser multiplicados, tá? Multiplicação. E há duas maneiras de se multiplicar vetores. Esse vetor aqui, ele é definido como vetor que aponta na mesma direção que o vetor A, tudo bem? Mas tem o mesmo, mas tem três vezes o tamanho de A, tudo bem? Então é esse cara aqui, é esse cara aqui. Mais A. Nossa, meu Deus. Se eu fazer mais devagar, talvez eu cometa menos, fica menos feio. Tudo bem? Claro, né, gente, que se A mora em um espaço vetorial, qualquer número vezes A também é um outro vetor no espaço vetorial. Tudo bem? É possível se multiplicar vetores por outros vetores também, tá? E funciona da seguinte maneira. A multiplicação do vetor A pelo vetor B é definida como o tamanho do vetor A, que a gente chama da norma de A, tá? Vezes o tamanho do vetor B, tá? Tamanho desse vetor, a norma desse vetor, a gente chama de tamanho de norma, tudo bem? Vezes o cosseno do ângulo entre esses caras. E isso aqui é um número, tá? Essa operação aqui resulta em um número. A norma de um vetor é dada pela raiz quadrada do produto do vetor por ele mesmo. Tudo bem? Então, notem o seguinte, ó, a soma de vetores, a soma de vetores resulta em outro vetor. A multiplicação de um vetor por um número resulta em outro vetor. A multiplicação de um vetor por um vetor resulta em um número. Tudo bem isso? Agora, anotem o seguinte. Se o tamanho de A, tá? For diferente de zero. E o tamanho do vetor B for diferente de zero, tá? E ainda assim, esse produto aqui for zero, daí a gente conclui deste fato que o cosseno do ângulo entre esses caras, entre esses vetores, deve ser 90 graus. Certo? Esse cosseno aqui dá zero. Certo? E daí a gente infere o quê? Que estes vetores, A e B, são perpendiculares. São ortogonais. Tudo bem isso? E aí... Essa é uma maneira de se definir o número de dimensões de um espaço vetorial. A gente pode pensar da seguinte maneira. Deixa eu apagar isso aqui. A gente pode pensar, definir o número de dimensões de um espaço vetorial da seguinte maneira. Pense em um conjunto de vetores. A1, A2, AN. Tá? O número de espaço... A dimensão de um espaço vetorial é o número de... É o número N máximo de vetores, tá? Para os quais... Pensem que esses índices aqui vão de 1 até N, tudo bem? Para todo IJ, tá? Se I... Diferente de J... Vale isso aqui. Aí o produto desses vetores... É zero. A dimensão de um espaço vetorial é o número N máximo de vetores para os quais isso aqui vale. Tudo bem isso? Ou seja... A dimensão de um espaço vetorial é o número de direções para as quais podem apontar vetores que nesse espaço são mutuamente perpendiculares, mutuamente ortogonais. Tudo bem isso? Agora, nota que, dado um espaço vetorial, há infinitas maneiras de você especificar essas direções. Tá? Se você vai... Pega um espaço vetorial de N dimensões, escolhe um vetor lá aleatoriamente, tá? É sempre possível identificar N menos 1 vetores que vão ser ortogonais entre si e ortogonais a esse cara que você escolheu. De fato, dado esse vetor, há infinitos outros conjuntos de vertores ortogonais que vão fazer esse serviço. Tudo bem? Se você pensar assim, por exemplo, vai... Só pra... Se você nunca... Isso pode ser complicado se você nunca encontrou essas noções antes. Pensa num vetor que aponta... Que aponta pra fora da tela. Tá? Então, você pode... Você pode... Esse, por exemplo... Opa! Opa! Alguém tá com o microfone aberto aí. Você tem, por exemplo, esses vetores aqui. Vão ser ortogonais ao cara que aponta pra fora da tela. E... Esse par de vetores aqui. Também vão ser ortogonais. Ao cara que aponta pra fora da tela. Tudo bem? Então, há infinitas maneiras de se especificar direções. A mensagem é essa. Há infinitas maneiras de se especificar direções em um espaço vetorial. Tudo bem? Isso vai ser importante depois. Opa! Agora, vejam. Pegue um conjunto... De vetores... A1... A2... Pegue N vetores em um espaço vetorial... Que sejam mutuamente perpendiculares entre si. Tudo bem? Eles são ortogonais. Espaço de N dimensões, tá? E... Imagine que todos esses caras têm tamanho 1. Tá? A norma desses caras é 1. A gente diz... Que esses vetores formam... Uma base ortonormal... Para... Para esse espaço vetorial. O que isso quer dizer? Ortonormal. Orto vem de ortogonal, tá? Os vetores são ortogonais entre si. E normal vem de norma igual a 1. Tá? O que que significa dizer que esses caras formam uma base ortonormal para o espaço vetorial? Fato é o seguinte. Que dado esses vetores aqui... Qualquer vetor nesse espaço... Vou chamar esse vetor de B. Qualquer vetor pode ser construído, pode ser representado, pode ser escrito da seguinte maneira. Onde esses caras aqui, esses coeficientes, são números que são definidos dessa maneira aqui. O produto do vetor B com esses caras da base. Tudo bem isso? Por exemplo, eu vou tentar desenhar aqui um exemplo em duas dimensões. Estão as coordenadas. Imagina o vetor B é esse cara aqui, tá? Esse cara é o B. Aí... Esse cara aqui é o vetor que tem tamanho... Opa! Esse aqui... Eita! É o A1. Tudo bem? E esse cara aqui... É o A2, tá? E aí... Esse aqui vai ser o B1. E esse aqui é B2. Esse tamanho aqui é B2, tá? Então, vocês podem se convencer com facilidade que eu posso escrever esse vetor B como B1, A1, mais B2, A2. Tudo bem isso? Então, vocês vão se convencer que o que essa base faz, ela faz o serviço de um sistema de coordenadas. Tudo bem? Assim como num sistema, assim como num espaço de pontos, N números são suficientes para se localizar qualquer ponto naquele espaço. Quais N números? As coordenadas? Os valores das coordenadas? Da mesma maneira, em um espaço vetorial, dado uma escolha de base, um espaço vetorial de N dimensões, N números são suficientes para se localizar qualquer vetor nesse espaço. Quais números? Esses coeficientes aqui. Tudo bem isso? Agora, vocês vão lembrar que, como eu disse antes, essa base vai especificar as direções no espaço vetorial. E, como eu disse antes, há inúmeras maneiras de se escolher direções em um espaço vetorial, certo? Então, eu poderia muito bem fazer o seguinte, escolher... Vai ficar poluído, mas presta atenção enquanto eu estou falando, que daí você vai entender o que eu estou querendo dizer. Eu poderia ter escolhido esse conjunto de vetores ortogonais aqui, certo? E aí, eu escolho essa base ortogonais aqui. Esse cara aqui, esse cara aqui roxinho, vai ser A1 linha, por exemplo, tá? Esse segundo cara aqui vai ser A2 linha. E aí, esse tamanho aqui vai ser... Eu devia ter escolhido outra cor. Vou pegar o amarelo, vai. Aqui, ó. Isso aqui vai ser B1 linha. E isso aqui vai ser B2 linha, tá? Então, vocês vão ver que eu poderia muito bem... Eu posso muito bem representar esse vetor B aqui, escrever ele dessa maneira aqui, ó. B1 linha, A1 linha, mais B2 linha, A2 linha. Tudo bem? Então, lembra que eu disse, né? Que, dado uma escolha de base, esses coeficientes aqui, esses números, vão ser suficientes para se localizar o vetor, né? Mas, então, em bases diferentes, né? Esses números aqui, vão ser diferentes. Tudo bem? Vai depender da escolha... Os números que vão... Com as quais você vai localizar o vetor, vão depender da escolha da base. Tudo bem isso? Deixa eu apagar essa vetora aqui. Agora, deixa eu ver qual é que é o outro ponto que eu queria... Que eu preciso mencionar. Só para eu ter certeza que eu não... Ah, sim. Agora, vejam. Alguns fatos que a gente vai precisar usar também. Para quaisquer vetores A, B e C, o produto de A com a soma de B e C é feita da seguinte maneira. Tudo bem? E daqui, é possível mostrar que para quaisquer vetores... Para quaisquer vetores, digamos, D e E, tá? A soma de D e E é feita da seguinte maneira. Onde esses caras aqui são os vetores da base. Tudo bem? E o produto... de D e E é feito da seguinte maneira. Para quem nunca viu isso antes, sugiro que façam... Se isso não está claro, sugiro que façam as pontinhas para se convencer que isso aqui é verdade. Tá? Agora, fato importante. Lembra que eu disse que esses coeficientes aqui, ó, que multiplicam os vetores da base, eles vão mudar de base para base. Certo? Mas, este produto aqui, ó, tá? O número que resulta desta soma aqui, esse número é invariante por escolha de base. Tudo bem? Tudo bem? Imagina que a gente concordou em uma escolha de base. Tudo bem? A gente concordou em uma escolha de base para o espaço vetorial. Aí, para se localizar... Estou repetindo aquilo que eu disse antes, tá? Com a escolha de base, para se localizar qualquer vetor Q nesse espaço, basta o quê? Basta especificar os Q e coeficientes que multiplicam os caras da base. Certo? Tendo isso, a gente localiza qualquer vetor nesse espaço vetorial. E, então, a gente diz o seguinte, a gente diz que esses números aqui, tá? eles vão representar o vetor naquela base. Tá? E a maneira que a gente faz, em geral, a gente representa esses números na forma de uma coluna. Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vai. 3, 5, menos 2. O que é isso aqui? Isso aqui é o vetor em um espaço de 13 dimensões para o qual para o qual, veja, o produto do vetor Q com o primeiro cara da base dá 3, o produto do vetor Q com o segundo cara da base dá 5 e o produto de Q com o terceiro cara da base dá menos 2. Tudo bem? Se ninguém fizer pergunta... Ah, uma coisa importante, olha só, vale mencionar isso aqui também. Acabou de me ocorrer. Lembra que eu disse antes que a norma de um vetor, o tamanho do vetor, né, é dado pelo pela raiz quadrada do produto do vetor com ele mesmo, né? Nota que por esse fato aqui, tá? o que que essa operação é? Essa operação é o seguinte, é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos coeficientes. por esse fato por esse fato aqui em cima. Percebe? E lembra que eu disse que esse número aqui, esse número aqui é invariante por base, certo? de onde se segue que o tamanho do vetor, a norma do vetor, tá? É invariante por escolha de base. Não obstante, esses números aqui particulares, esses coeficientes aqui vão mudar de base para base, mas a norma do vetor vai ser invariante. Tudo bem? Tá, chega de vetores agora. O segundo objeto que nós vamos precisar para construir o algoritmo que a gente chama de mecânica quântica se chama operador. E eu vou falar um pouco deles agora. Vocês estão tão silenciosos, meu Deus do céu. Prestem atenção, professor. Espero que sim. Exatamente isso. Estou tentando prestar atenção para não me perder muito aqui no caminho. Se eu vou muito, assim, se eu vou muito, se eu vou muito rápido, vocês me avisem, tá? Mas vai anotando, que depois, se você olhar de novo, é tudo simples. Como eu disse antes, se você, eu sei que, mas é simples, mas eu sei que, as pessoas não, vocês não pensam na mesma velocidade com que eu falo, mas se depois vocês, tendo anotado, olharem com mais calma, com certeza vai ser possível entender tudo. Entender tudo, tá? A lógica de como funciona o algoritmo da mecânica quântica vai ficar clara para vocês depois da aula de hoje. Espero. tá, então, operadores. Operadores são mecanismos para se criar vetores a partir de outros vetores. Essa é uma maneira de colocar. Ou você pode pensar assim, operadores são prescrições para levar vetores de um espaço vetorial em outros vetores desse espaço vetorial. Tá? Por exemplo, se eu tenho um operador O, opa, se eu tenho um operador O, tá, e a prescrição é feita num vetor B, então, aquilo que eu acabei de falar é representado formalmente dessa maneira aqui. tá? Isso aqui vale para todo, esse símbolo aqui significa para todo, tá? Para todo vetor B no espaço em que O é operador. Tudo bem isso? E claro, que esse vetor aqui B' ele vai morar no mesmo espaço em que o vetor B mora. Tudo bem? Vamos pensar em alguns exemplos, vai. o chamado operador unitário. O operador unitário é o operador que multiplica todos os vetores do espaço por um. Tudo bem? Ou outra maneira de pensar é o vetor unitário é o operador unitário que leva todos os vetores do espaço neles mesmos. Tudo bem? Ou você pode pensar num operador que multiplica todos os multiplica todos os vetores do espaço por 42. Ou você pode pensar um operador que gira todos os vetores do espaço no sentido anti-horário em 90 graus. Por exemplo. Tudo bem? Então, esses caras aqui agem em vetores, tá? E fazem e geram um terceiro, geram outro vetor, tá? Uma classe de operadores que é importante pra nós, que são importantes em mecânica quântica, são os chamados operadores lineares. E como devem ser operadores para merecerem ser chamados de lineares? Eles devem ter as seguintes propriedades. Quando um operador linear age numa soma de vetores, tá? soma de i e b. Tudo bem? E a outra propriedade é a seguinte. Quando o operador linear age num vetor que é a multiplicação de um número, isso aqui é um número, tá? Número, tá? lambda é um número vezes um vetor, tá? Essa operação aqui é equivalente a essa operação aqui. Tudo bem? Esse lambda aqui é um número, tá? Então, operadores lineares têm essas propriedades aqui. E essas propriedades, elas são muito particulares, tá, gente? de maneira alguma, elas são propriedades de operadores de uma maneira geral. Tá legal? Agora, olha só. Operadores, eles podem ser representados por sequências de números, tá? Lembra que eu disse antes que em um espaço de N dimensões, dada uma escolha de base, a gente consegue representar qualquer vetor naquele espaço vetorial por N números, certo? Então, dado uma escolha de base, quais números? Os N coeficientes que multiplicam os vetores da base, certo? E eu disse também que a gente representa esses números em forma de uma coluna, certo? Isso para um vetor, tá? A gente consegue também representar um operador em um espaço de N dimensões. por N ao quadrado números. Tudo bem? E a gente não representa, mas a gente não representa esses N ao quadrado números em forma, a gente não escreve, né, eles em forma de uma coluna, como um vetor. Nós os escrevemos, eu tô falando de operadores lineares aqui, tá? nós os escrevemos na forma de uma matriz, tá bom? Então, se um operador é bidimensional, pega um vetor qualquer aqui, tá? Então, ele é bidimensional, então, quatro números vão ser necessários para se representar esse operador. Quais números? A gente escreve isso aqui, então, para um operador, um operador bidimensional, um operador linear bidimensional pode ser escrito na forma de uma matriz dois por dois, tá? Onde esses números aqui, ó, eles são definidos da seguinte maneira. deixa eu escrever de novo. O e J é definido como o produto tudo bem? Então, é o produto do vetor que resulta da da operação de O nesse vetor a J, o vetor que resulta dessa operação pelo vetor a I, tá? Agora, vou lhes recordar, é o que acho que vocês todos sabem, vou lhes recordar como que a gente faz para multiplicar um operador matricial por um vetor. O1, O1, O2, 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 O2. Isso aqui vezes um vetor, multiplicado por um vetor, um vetor coluna, linha coluna, lembram disso? Linha coluna, então isso aqui vai ser O1 vezes B1 mais O1, O2, B2. Linha coluna, O2, O1, B1 mais O2, B2. Tá? E por que que isso aqui é importante? Por que que isso aqui é útil? Veja, qual que é a lógica? Dado uma escolha de base, tá? Você consegue representar um operador univocamente, tá? Dessa maneira aqui, onde esses números, repito, são determinados dessa maneira aqui, tá? Você consegue representar o operador dado uma escolha de base univocamente dessa maneira aqui. E você consegue representar o vetor univocamente dado uma escolha de base, né? Por esses números aqui. Tudo bem isso? Então, o que que acontece? Né? Dessa maneira aqui, com essa representação aqui, a gente consegue calcular o efeito do operador em qualquer vetor do espaço. Usando essa operação, fazendo essa operação aqui. Tá? Nota que isso aqui vai ser o quê? Isso aqui é operador O agindo no vetor B, certo? Isso aqui é O1B1 mais O1B2 vezes o primeiro vetor da base, certo? Lembra que isso aqui é um número, tá? mais O21B1 mais O22B2 vezes o segundo vetor da base. E esse cara aqui, essa soma aqui, isso aqui é um número, essa soma aqui caracteriza o vetor B'. Tudo bem isso? Ficou claro porque é importante essa representação? Tá? Agora, último fato importante sobre operadores. Diana, antes de você apagar isso rapidinho, posso só fazer uma pergunta desse OIJ? Isso é a mesma coisa que o produto ali em cima. Isso é a mesma coisa que o produto interno de AI com o resultado do vetor do AJ operado pelo operador O? Sim, é exatamente isso. Tá, tá bom. Tá bom? Aqui não ficou, é um AI aqui, tá? Não sei, tá meio... Deu pra entender, deu pra entender. Só queria saber se eu tava na série. Desculpa que, como eu disse, eu não tenho habilidade pra usar essa mesma digitalizadora, que coisa difícil que tá sendo descrever aqui, meu senhor. Não, tá ótimo, tá ótimo. Obrigada. Tá, então, último fato sobre operadores que nós vamos usar. Deixa eu só apagar essa coisa toda aqui. veja, se acontece que quando você tem um operador linear O, tá bom? E aí, você age num vetor B, tá? E o vetor que resulta dessa operação é um número, tá? Isso aqui é um número. Lambda. Número qualquer. É um número vezes o próprio vetor. Lembra, tô apagando aqui, mas lembra que esse lambda aqui é um número, tá? Se acontece isso aqui, então, vou escrever aqui, C, então, B, a gente diz que esse vetor B é alto vetor. B é alto vetor deste operador com alto valor lambda. Tudo bem? Então, se acontece a coisa particular de que quando eu ajo em quando eu ajo com um operador linear num vetor e o vetor que resulta é um vetor que aponta na mesma direção que o vetor original, tá? Nota que este vetor aqui, este vetor que resulta é um vetor que aponta na mesma direção que o vetor original e esse lambda aqui vai ser o comprimento do vetor resultante em relação ao primeiro. Tudo bem? se acontece a situação aqui, então a gente dá um nome especial para esses caras. A gente diz que este vetor é alto vetor deste operador e este número é alto valor deste operador. Agora, fato importante, vetores que são alto de operadores em geral não são de outros. Certos operadores vão ter certos vetores por alto vetores e outros operadores terão outros. Tá? mas fato importante a relação alto vetor e alto valor ela depende apenas do vetor e do operador. Ela não depende da base. Tá? A mesma relação com o mesmo alto valor deve ser o caso em qualquer base em que você decida representar o vetor e o operador. Tudo bem isso? Para dar um exemplo, vai. Considerem um operador que tem essa cara aqui. Esse cara tem por alto vetores esses caras aqui. E com os alto valores um dois e três respectivamente. se isso não salta aos olhos para vocês façam as continhas para se convencer que isso é verdade. Para quem já fez aula linear eu sei que isso aqui é trivialidade acessadora. para quem não fez talvez não seja. Nota que qualquer vetor vezes esses vetores aqui também vão ser alto vetores deste operador. Fica claro. Nota também que por exemplo A e B individualmente são alto vetores deste operador aqui mas a soma de A e B por exemplo não é. Esses são os fatos são as ferramentas matemáticas que a gente precisa são suficientes para escrever o algoritmo. Mecânica quântica deixa eu acho que eu posso até parar de compartilhar por um instante. Mecânica quântica se resume no fim do dia a cinco princípios tá e com esses fatos matemáticos que eu acabei de descrever para vocês a gente pode descrever esses princípios de uma maneira bem simples e direta. Eu vou enunciar esses princípios agora tá bom então anota aí primeiro princípio da mecânica quântica estados presta atenção estados físicos situações físicas em mecânica quântica são representados por vetores tá veja funciona assim qualquer sistema físico tá o que que é um sistema físico um sistema físico é um objeto físico uma coleção de objetos físicos o sistema em mecânica quântica o sistema físico vai ser associado a um espaço vetorial e aí os estados físicos em que o sistema pode estar os estados que são possíveis a esse sistema vão ser representados pelos vetores nesse espaço vetorial tudo bem isso e aí essa vai ser uma maneira útil de representar estados por quê porque a possibilidade de se superpor estados físicos que a gente discutiu ontem vai ser refletida nesse formalismo pela possibilidade de se somar e subtrair vetores tudo bem isso tá tô com medo que ou vocês não estão me prestando atenção não tenta de nada tá tá bom esse é o primeiro princípio beleza pra quem já fez quântica isso aqui isso aqui é fácil né mas pra quem não fez é esse que é o ponto esse é o primeiro princípio segundo princípio segundo princípio da mecânica quântica observáveis grandezas físicas que nós conseguimos medir em laboratório são representadas em mecânica quântica por operadores lineares cujas propriedades eu acabei de apresentar pra vocês tá e esses operadores lineares eles recebem um nome especial a gente chama eles de observáveis por razões óbvias tá e aí há uma regra pra se relacionar o observável o operador ao vetor ao estado físico que é a seguinte acho que agora é interessante a gente voltar naquele naquela representação que eu acabei de fazer vocês estão vendo estão vendo a minha tela sim sim tá ó se esse cara aqui é um observável tá e se esse vetor aqui é o vetor que representa é o vetor que está associado ao estado do sistema tudo bem é o vetor que está representando o estado do sistema então quando eu fazer uma medição deste observável o valor desse cara tá por exemplo se esse cara for o sistema está num estado de um estado qualquer tá esse cara que por exemplo a energia qual é que é o valor da energia daquele estado vai ser esse vai dar ser dado por esse número aqui que é o alto valor associado àquele aquele alto vetor tudo bem isso essa é a regra vamos vai vamos vamos aplicar isso aqui de uma maneira mais direta ó vamos construir vamos construir vamos construir um espaço vetorial onde a gente consiga representar os vetores os vetores associados aos estados de spin z tá spin z igual a meio spin z igual a menos meio tá vamos tentar vamos tentar esses aqui spin z igual a meio vai ser esse vetor aqui e o vetor spin z igual a menos meio esse cara aqui vocês vão se convencer com facilidade que esses caras aqui esse vetor e esse vetor aqui eles tem tamanho um 1 certo e se vocês fizerem as continhas vocês vão ver se isso já não salta aos olhos pra vocês que o produto desses vetores dá 0 produto desse vetor com esse vetor aqui dá 0 o que que isso significa eu tenho um espaço vetorial de duas dimensões eu tenho dois vetores tamanho 1 produto deles dá 0 esses caras aqui formam uma base ortonormal para este espaço vetorial tudo bem e é nesta base que nós estamos representando os vetores associados aos estados de spin z igual a meio e spin z igual a menos meio bom eu tenho esse espaço vetorial de duas dimensões eu tenho aqui uma base onde eu escrevi esses estados de spin z deve ser possível então escrever o observável spin z certo spin z é uma grandeza que a gente mede o operador associado deve ser passível deve ser representável neste espaço vetorial também certo eu vou chamar este operador associado ao spin z de s z tudo bem vamos tentar esse cara aqui tem duas dimensões o espaço vetorial então eu preciso de quatro números certo vocês podem ver com facilidade se vocês não enxergam isso pra já façam as continhas pra se verificar pra se convencer que isso é o caso tá que cadê eu não tô enxergando aqui vocês vão vocês podem perceber que estes vetores são alto vetores deste operador com os alto valores corretos tudo bem isso naquela relação alto vetor alto valor que eu acabei de indicar pra vocês tá agora vejam a gente viu ontem que experimentos nos sugeriram que estados de spin x são superposições de estados de spin z certo e eu já disse em várias ocasiões aqui que a gente consegue representar a gente vai representar a gente consegue representar né superposições como soma de vetores certo e a gente também viu que a soma de vetores em um espaço vetorial dá sempre outro vetor nesse espaço vetorial portanto desses fatos que eu acabei de mencionar deve ser possível a gente conclui né que deve ser possível escrever os vetores de spin x nesse mesmo espaço vetorial e deve ser possível também escrever o observável spin x tá vamos tentar esses aqui spin x igual a meio vamos escrever como sendo esse cara aqui tá que eu também posso escrever dessa maneira aqui e o spin x o vetor spin x igual a menos meio eu vou escrever como sendo esse cara aqui que eu também posso escrever dessa maneira aqui vocês se não lhe salta os olhos reitero vocês vão vocês podem verificar fazendo as continhas que esse cara e esse cara também tem tamanho um e ademais se vocês fizerem esse produto aqui spin x e o produto desses vetores vocês vão concluir que esse produto aqui é zero então eu tenho outro par de vetores de tamanho igual a um o produto deles é zero o que que isso me diz esses os vetores de spin x eles eles também são uma base ortonormal para esse espaço vetorial tá legal e o operador o observável spin x a gente escreve assim e vocês também podem determinar que com facilidade que esses vetores aqui são autovetores deste cara aqui com os autovalores corretos tudo bem isso agora olha só pode 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 falar a gente estava conversando ali no chat nesses operadores não tem que ter algum sinal de menos para quando for calcular o alto valor dar o valor medido o valor esperado aparecer um menos respectiva tipo o spin z igual a menos meio teria que dar o alto valor menos meio né acho que teu microfone mutou professora ou meu áudio deixa eu ver eu tô te ouvindo só não tô ouvindo a professora não esse cara aqui o sz tem agora voltou eu me enganei tá agora obrigado por chamar minha atenção é isso aí foi o gabriel o gustavo no chat que tinha obrigado faltou faltou menos ali no operador sz agora tá certo né agora fechou tá agora olha só a gente tem então que esse par de vetores spin de spin z formam uma base para o sistema certo para esse espaço vetorial né a gente tem que esses vetores spin x são outra base para o espaço vetorial e ademais eu lembro vocês do seguinte fato de que dado uma escolha de base tá agora vou escrever de maneira geral aqui se eu tenho um vetor a e aí esse vetor a ele é representado naquela base por esses dois números aqui digamos a e b tá gente vocês me deem só um instante que eu preciso colocar o celular para carregar porque senão a gente vai ficar sem internet de novo que coisa viu então vamos lá o que que eu dizia eu estava falando da soma de vetores eu não sei se vocês viram isso Júlio você tá com a mão levantada você tem alguma coisa opa perdão perdão tá eu dizia o seguinte que de uma maneira geral se a gente tem um vetor a tá dado uma escolha de base a gente escreve ele assim digamos tá e e um vetor b na mesma base tá que é representado por esses números aqui aí a soma de a e b é a seguinte a mais c e b mais d tá e deste fato presta atenção no que eu vou dizer agora deste fato aqui e do fato que os vetores de spin x formam uma base e os vetores de spin z formam uma base a gente a gente chega no seguinte olha só eu posso escrever este vetor de spin z como que é um sobre raiz de 2 tá este cara mais um sobre raiz de 2 deste cara aqui se isso não é óbvio pra vocês que escrever spin x assim é escrever isso aqui tá passam as pontinhas eu posso representar então este vetor de spin z igual a meio dessa maneira aqui assim como eu posso representar o vetor de spin z igual a menos meio tem um menos tá dessa maneira aqui e assim eu posso também representar pra contar pra vocês a história toda os vetores de spin x tudo bem se isso aqui não tá claro pra vocês façam as pontinhas pra verificar que isso é verdade porque isso aqui tá nos dizendo um fato muito importante que a soma e a subtração de vetores representam nesse algoritmo de uma maneira muito simples e bonita a superposição de estados vocês vão ver aqui está refletido tá formalmente o fato de que um estado de spin z é uma superposição de estados de spin x e um estado de spin x é uma superposição de estados de spin z e aí vocês vão ver ademais como a forma desses operadores aqui confirma a história toda porque veja esses estados aqui estes vetores aqui eles não são autovetores desse operador tá assim como esses vetores aqui de spin x não são autovetores desse operador spin z e o que isso mostra é que spin z e spin x são observáveis incompatíveis ou seja quando o sistema está nesse estado de spin z tá o sistema está num estado de spin z não há um fato sobre esse sistema que corresponde ao seu spin x e quando o sistema está em um estado de spin x não há um fato na realidade que corresponde ao seu estado de spin z é isso aqui são esses fatos que estão que estão refletidos aqui nesse formalismo tudo bem tá terceiro princípio da mecânica quântica agora dinâmica dado veja dado um tempo inicial ou melhor deixa eu começar de novo dado o estado do sistema num instante inicial de tempo t0 tá ou seja dado o vetor de estado associado àquele sistema num instante inicial de tempo t0 há uma prescrição que nos permite calcular qual é que será o estado do sistema em qualquer instante de tempo futuro ou seja existe uma prescrição sabendo é claro a quais forças e vínculos o sistema está submetido há uma prescrição para se calcular o vetor de estado associado ao sistema em qualquer instante de tempo futuro isso significa dizer que há uma dinâmica para o vetor de estado o que significa dizer que há leis determinísticas veja bem há leis determinísticas que me dizem qual será o vetor de estado associado ao sistema em qualquer instante de tempo futuro há leis determinísticas que me dizem qual que é a evolução temporal do vetor de estado do sistema essas leis determinísticas são em geral escritas na forma de equações de movimento e no caso não relativístico essa equação de movimento se chama equação Tchrodinger tudo bem isso agora veja vale a pena dizer também que lembra que eu falei uma coisa importante eu acho que eu esqueci de falar os vetores de estado os vetores que representam os estados do sistema eles tem sempre tamanho igual a um equação de Tchrodinger no caso não relativístico essa equação de movimento que representa a lei determinística que vai te dizer qual é a evolução do sistema se chama equação de Tchrodinger e essa essa prescrição sobre os estados ela como os estados tem que sempre os estados físicos os estados vetor tem que sempre ter tamanho igual a um então essa prescrição ela vai mudar só a direção dos vetores tá ela não vai alterar o tamanho dos vetores tudo bem agora tem uma característica uma propriedade dessa equação de movimento uma propriedade dessas leis determinísticas que eu preciso mencionar pra vocês que é a seguinte deixa eu compartilhar minha tela mais uma vez deixa eu apagar essa coisa toda aqui arquivo novo assim também assim também funciona tá veja olha só se vou escrever aqui deixa eu acho que fica melhor se eu aumentar aqui de novo se se o estado do sistema em um instante t1 for representado por este vetor aqui tudo bem se no instante t1 o sistema que a gente está estudando está neste estado tudo bem o estado associado a este vetor e de acordo vou escrever aqui explicitamente e de acordo com a equação de Schrodinger em t2 em um instante de tempo futuro tá o estado do sistema é a linha tudo bem se em t1 o estado do sistema é a e esse estado evolui de acordo com a equação de Schrodinger para a linha e e se digamos que em t1 o sistema está em um estado b tá e de acordo com a equação de Schrodinger em t2 tá isso aqui esse esse o sistema vai evoluir para o estado b linha então se em t1 o estado do sistema for por exemplo alfa vezes a mais um beta vezes b então de acordo com a equação de Schrodinger em t2 esse estado o sistema evoluirá para o estado alfa a linha mais beta b tá essa propriedade da equação de Schrodinger se chama linearidade e ela vai ser extremamente importante para a discussão filosófica que a gente vai ter na próxima aula tudo bem isso tá tá a 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 Ligação com experimentos Tudo que a gente viu Sobre resultados de experimentos Até agora Foi o seguinte A gente viu, olha Eu tenho um vetor A Se esse vetor É alto vetor De um observável Associado A um alto valor Então se eu medir aquele observável O sistema terá Aquele valor, aquele alto valor Aquele alto valor Para aquele observável, certo? Se eu fizer uma medição e o sistema está naquele estado Aquele estado é alto estado Alto vetor daquele operador Então o que eu vou obter vai ser aquele Alto valor associado ao observável Lembram disso? Tudo bem? Vou anunciar agora qual é esse quarto princípio Conexão com experimentos Tudo que a gente sabe até agora É isso, né gente? Mas eu preciso que vocês percebam Que isso não é suficiente Porque veja Tem que acontecer a coincidência De Para esse segundo princípio ser suficiente De O estado Do sistema Ser alto estado Do operador que eu quero medir Mas e se não for? Percebe? E se eu quiser fazer uma medição De um observável O sistema está num estado Que não é alto estado Daquele observável que eu quero medir Tá? Por exemplo Se eu quiser medir Eu quero medir O operador Spin X Mas o sistema Está Num alto estado De SZ E daí? Como é que a gente faz? Tem que ter O princípio que a gente O princípio 2 Não dá conta dessa situação A gente precisa de outro princípio Tá? E ele é o seguinte A regra é a seguinte Vou compartilhar A minha tela aqui De novo Imagine Que o sistema Está nesse estado Aqui Vai Tudo bem? Mas aqui está O desenho ficou ruim Vamos chamar isso aqui De Sim Tá? E eu quero medir Um observável Eu vou chamar ele de B Tudo bem? Então um sistema Você tem um sistema lá E o estado em que Esse sistema está É psi E aí eu quero medir Esse observável B E esse observável B Ele tem O seguinte conjunto De Autoestados De vetores que são Autovetores Desse operador Eu vou chamar Esses caras De B igual a BI Tá? BI São Autovalores De B Tá? Então Repetindo Pra gente não se perder O sistema está nesse estado aqui Eu quero fazer um experimento O sistema está nesse estado aqui Eu quero medir Esse observável Esse observável tem Esses Esses vetores Como autovetores E esses caras aqui São os autovalores De acordo com a mecânica Quântica O resultado Desse experimento É uma questão De probabilidade Tá? E a probabilidade De Se eu medir B Eu obter O valor BI Para este observável Essa Essa probabilidade É dada pela seguinte forma É a norma Do produto Deste vetor Em que o sistema está Por esse vetor aqui Ao quadrado Tudo bem? Nota que Por ser uma Por ser uma Por esse número Tem que Tem que caracterizar Uma probabilidade Esse número Tem que estar Sempre entre Zero E um Tudo bem? Essa fórmula aqui Essa prescrição Essa regra Que expressa Nessa Essa fórmula Tem um nome A gente chama isso aqui Em mecânica quântica De regra De Bohr Tudo bem? Se vocês quiserem Pensem assim Só para fazer um paralelo Esse aqui Esse aqui é o sistema Esse aqui é o estado Em que o sistema está Se o sistema está Em um estado De spin x Igual a meio E eu quero medir Sx A pergunta é Essa prescrição aqui Vai me dizer Que a conta Que eu tenho que fazer Para saber qual Que é o resultado Desse experimento O sistema está nesse estado Eu quero medir Esse operador aqui Qual que é A probabilidade De eu fazer a medição E obter Spin x Igual a meio Vou fazer Essa conta aqui Spin x Esse produto Desse vetor Com ele mesmo Certo Opa Me atrapalhei Aqui com Isso aqui vai dar o que? Vai dar um Certo? Se eu fizer esse experimento Qual é que é a probabilidade De obter esse resultado? 100% Porque o sistema Está naquele Alto estado Do observado Que eu quero medir Tudo bem isso, gente? Então esse é o quarto princípio Tá? A regra de Born Quinto e último princípio Colapse Medições A gente viu A gente discutiu isso ontem Medições Elas devem ser repetíveis Certo? Ponto final Fim da história Se eu faço uma medição De spin x E isso dá E o que eu tenho é Spin x Igual a meio Eu repito o experimento Se eu repetir o experimento De spin x Com uma caixinha Com uma caixa x Eu vou obter o mesmo resultado Certo? Então Quando você faz Um experimento E você obtém Um resultado O vetor de estado O vetor de estado Deve ser tal Que Deve ser possível Garantir Que se você repetir O experimento Você vai obter O mesmo resultado Certo? Faz sentido Para vocês? Então veja Agora vamos pensar No que é que isso implica Para o estado De um sistema Que acabou de ser medido Tá? Percebe que algo acontece Com o vetor de estado Do sistema Que foi medido Tá? Porque Veja Se uma medição De um observável É feita Em um sistema Tá? E o valor E o resultado Do experimento É Chamou-se observável De O Tá? Se um Se uma medição É feita De um observável Um sistema Tá? Um observável O E o resultado Do experimento É O Igual a Lâmbida Onde Lâmbida É o alto Valor Um alto Valor Desse observável Então O sistema Então O resultado Veja Então o resultado É complicado Mas eu vou tentar Articular Veja O estado Do sistema O experimento É tal Que O resultado Do experimento O estado Em que o sistema Está agora No final Do experimento Foi alterado Percebe? O resultado O resultado Da medição É de mudar O estado O vetor De estado Do sistema Para o que quer Que ele seja Antes da medição Para um dos Alto Vetores Daquele Observável A saber O vetor O vetor O alto vetor Associado Ao alto valor Lâmbida Que foi o resultado Da medição O experimento Causou essa alteração Fez essa mudança Fez o O vetor De estado Dar um salto Daquilo que era Antes da medição Para um dos Um dos Alto 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 Estados Daquele operador A gente diz Então Que O experimento Fez O vetor De estado Colapsar Para um dos Alto vetores Daquele observável Que a gente mediu Tudo bem? Para qual Para qual Alto vetores De ser observável Que o sistema Colapsou Isso vai depender Do experimento E de acordo Com o princípio Quatro Isso é uma questão De Probabilidade Tudo bem? Tudo bem isso? Então Gente É nesse Ponto da mecânica Quântica E neste ponto Apenas Em que parece Entrar um elemento De Chance Um elemento De indeterminismo No comportamento Desse sistema Físico Estes são Os cinco Princípios A gente pode Assim dizer Da mecânica Quântica Esses cinco Princípios Resumem O algoritmo Tudo bem? São o algoritmo Mais poderoso Para se Predizer Resultados De experimentos Jamais Jamais Inventado Tudo bem? Esse algoritmo Jamais Foi Resultado Perguntas Eu tinha perguntado Uma ali Professora Acho que você acabou De responder Mas só vou perguntar Para ter certeza Mesmo Esses princípios Eles têm a ver Com alguma Interpretação Dada já Tem algum Por exemplo Usou a palavra Colapsar Essas palavras Elas têm algum Resquício histórico De algum tipo De interpretação Ou não? Não É o formalismo Só mesmo Este é o formalismo Tudo bem? Este é o algoritmo Que a gente usa Para fazer Formalmente Do ponto de vista Prático Para fazer Mecânica quântica Mecânica quântica Certo? Então dado o espaço Vatorial A gente vê lá Quais são Os estados Possíveis do sistema Certo? E aí você Identifica assim Bom, quais são Os observáveis Quais são os observáveis Que caracterizam Esse sistema? Aí você faz Essa identificação Certo? E aí você Consegue fazer Um mapeamento Então de Quais são Os estados Que estão Associados Aqueles Os estados Que vão ser Os vetores Que vão estar Associados Aqueles observáveis Certo? E assim Aí você faz o que? Aí você verifica Qual que Em qual Qual estado Que o sistema está Você faz uma medição E verifica qual O estado Que o sistema está Certo? Aí você usa A equação de Tirodinger Usa o princípio 3 Para você calcular Qual que vai ser O estado Do sistema Em qualquer instante De tempo futuro Tudo bem? E aí você vai Verificar qual é Que vai ser O resultado Do experimento Usando o princípio Fazendo as Calculando as probabilidades Usando o princípio 4 Certo? E aí você vai Interpretar o resultado Da medição O resultado Do experimento Usando o princípio 5 Aí você tem Um novo alto vetor Que foi aquele Que emergiu da medição Aí você usa O princípio 3 De novo Usa a equação De Tirodinger Para calcular Qual é Que vai ser O estado Do sistema Em outro Adiante Do tempo Certo? E aí você Novamente Calcula as probabilidades Dos resultados Do experimento Aí você faz O experimento E usa o princípio 5 Para interpretar O O O resultado Que você Que você obteve E assim Sucessivamente Percebeu a lógica? Perceberam a lógica Gente? Sim Tudo bem? Alguma outra pergunta a mais? O que quer dizer Colapsar Valdir? Vou repetir Tá? Esta é uma palavra Que a gente utiliza Para Representar Para falar Do fato Que Quando a gente Faz uma medição O vetor De estado Do sistema Passou De o que quer Que ele tenha sido Antes Da medição Para um Dos Alto Vetores Do observável Que você mediu Especificamente O alto Vetor Que está Associado Ao alto Valor Que você mediu Para aquele Observável Deu para entender Ficou melhor É porque eu vi Mais de um Significado Para essa Palavra Mesmo na física Então Fico com a dúvida Será que tem Outro significado Geral Só para a física Porque eu vi dizer Eu li em algum lugar Que dizia Quando você passa De onda Para a partícula Era colapsar Também Aí eu Aí eu pensei Se isso faz sentido Também Se é o mesmo caso Aí você já está Você pode pensar Assim em certas Circunstâncias Se isso ajudar Mas Sem nos comprometer Ontologicamente Por assim dizer Com o que são Os objetos O que são Os objetos Que O que você está lidando Do ponto de vista Formal Tá O que está acontecendo É Porque percebe Que isso tudo Está acontecendo A gente está falando De 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 objetos Matemáticos Certo Que estão Representando Situações físicas E o que eu estou Dizendo é Este objeto Matemático O vetor De estado Está associado Ao sistema Quando acontece Uma medição O vetor De estado Passa De O que quer Que ele seja O que ele tenha Sido Antes da medição Para Um dos Alto vetores Do observável Que você mediu Especificamente O vetor Que está Associado Ao alto valor Que você mediu Para aquele observável E como a gente Como diz o princípio 4 Esse vai ser O resultado Para qual Desses Alto Para qual Alto 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 vetor Que o sistema Vai colapsar Depende do experimento Uma questão De Probabilidade O Júlio Está com a mão Levantada De novo Pode falar É só uma Sequência Disso que a gente Está perguntando Quando se diz Assim Estava num estado E aí você Fez a medição Colapsa Para um dos Alto vetores Beleza O que que significa Eu estou com duas Coisas na minha cabeça O que significa Esse fenômeno Que está acontecendo Aí A gente Quando Estipula o experimento Estipula de um modo Que vai fazer Essa troca Para a gente Conseguir medir Ou O negócio Que está lá Sabe Que a gente Está querendo Medir Aquele observável E daí Ele Se esconde Naquela Configuração Só Como assim O negócio Sabe O que você Quer dizer É porque Vai colapsar Para um dos Alto vetores Daquele observável Sim Então a gente Monta o experimento Para que justamente Colapse Para aquele Alto vetor Daquele observável Que eu estou medindo Como é que Acontece Essa relação Pensa Para ajudar Pensa Pensa Naqueles experimentos Que Que você Que a gente Que eu fiz Na aula de ontem Pensa Que você Está O elétron Saiu Da caixa Z Tá E ele tem Spin Z Igual a meio Aí ele entrou Na caixa X Você sabe Que um elétron Que tem Spin Z Igual a meio Não tem Spin X Igual a meio Nem Spin X Igual a menos Meio Nem ambas as coisas Nem nenhuma Ele está Em uma Superposição De Ter Spin X Igual a meio E Spin X Igual a menos Meio Certo? E a gente Acabei De um E a gente Discutiu Aqui hoje Que Os vetores Spin X Igual a Meio Spin X Igual a menos Meio Perdão O vetor Spin Z Ele não é Alto estado Do Operador Spin X Certo? Ele não é Alto estado Então o sistema Está num estado De Spin Z Definido E eu vou medir Spin X Está numa Superposição De Spin X Eu vou medir Spin X Então o sistema Vai ter que Colapsar Para um Dos Alto estados Dispin X E para qual Alto estado? Eu vou fazer a medição Então na caixa X Está Lembrando Enquanto eu estou falando Daquele experimento Que a gente viu antes Eu preciso que você Visualize o negócio Acontecendo Enquanto eu estou falando Para você Entender Então Vou fazer a medição De Spin X E o que eu estou Pelo princípio 5 O sistema Vai colapsar Para um dos Alto estados Do Operador Spin X Essa é uma questão De Probabilidade Probabilidade Que você Sabe experimentalmente E se você Fizer as contas Com os vetores Que eu Apresentei hoje Você vai se convencer Que essa probabilidade É de 50 50 Para cada uma Das opções E de acordo Com Como eu disse Ontem E eu acho que eu disse Em um momento Hoje Essa Para qual O que você vai medir É uma questão Sempre Essa probabilidade Ela não é Epistêmica Ela é Uma Ontológica Se você Assim quiser Tudo bem Ela é uma modalidade O sistema Não sabe O sistema Você não Você não sabe Você não organiza O experimento Para qual De tal maneira Que você Consegue Consegue Dizer Para qual Vai colapsar É sempre Uma coisa Ou outra Lembra Eu falei Eu falei isso Ontem Se for Por que Entendi Agora a minha dúvida Entendi Perfeito Eu estou entendendo Pode continuar Eu tinha entendido Errado Eu tinha entendido Que eu monto O experimento E com Já para Que eu sei Que vai colapsar Mas não Eu não sei Tem uma probabilidade Para cada Um dos Alto vetores É sempre Você não sabe Para onde Vai colapsar Por que Porque isso Não existe Veja E aí que está Um ponto Que eu acho Que veio Que 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 alguém Perguntou ontem E eu acho Que pensando Depois a respeito Eu acho Que eu não Respondi De maneira Adequada Veja O que que está Acontecendo Aqui Se Não há um Fato Veja Não há um Se quando um Sistema está Em superposição De um estado De spin X Não há um Fato Na realidade Que corresponda A seu valor De spin X É como se A medição Aqui Transformasse Fosse algo Que representasse Uma passagem Daquilo que Não é real Para aquilo Que é real Você tem Pensa sempre O que que Esse colapso Está fazendo Ele está Fazendo De alguma maneira Nessa maneira Eu não estou Dizendo que os fatos São assim Estou dizendo Que essa aqui É a interpretação De Copenhague Aquela história Toda que a gente Discutiu O que a medição Faz é Essa passagem De 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 uma situação Em que Não é Não faz sentido Falar sobre Uma característica Do sistema Para uma situação Em que Faz sentido Tá? Mas que eu não tenho Controle Apesar de fazer sentido Não tem Qual 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 Que vai ser O fato Que vai Que vai Que vai Emergir Tá Tudo bem A gente vai Discutir A gente vai Discutir Essas coisas O que O que Que O que Que tudo Significa E os problemas Que daí Aparecem Na próxima aula Com Maior detalhe Tá bom? E eu não sei Se Se alguém Se alguém Entrou na sala Depois Mas a gente Combinou Então Que pra ajudar A Diana A gente vai Fazer a aula De amanhã Que seria Amanhã Na sexta-feira No mesmo horário Nessa sala Aqui Tudo bem isso? Tá Então é isso Gente Se vocês não têm Nada mais pra dizer Eu vejo Obrigada Pela companhia De vocês Hoje Eu vejo Vocês Então Na sexta-feira Às 10 horas Tá legal? Bom dia A todos Valeu Diana Obrigado Bom dia